Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan E é o seguinte, galera, estamos aqui com o desafio de ForteBite nº 50 Já estou aqui na tela, já deixei aqui para economizar tempo de vocês Eu sei que vocês gostam de negócio rápido e ligeiro É o seguinte, olha, o ForteBite nº 50 é acessado durante a noite Dentro das ruínas de um castelo no topo de uma montanha Bom, a gente sabe onde fica, né? Fica ali, ali, vocês já sabem já Vou mostrar para vocês onde é que fica esse negócio Vamos lá, eu estou de John Wick ainda e vamos de esquadrão Vamos de esquadrão mesmo, a gente tenta pegar lá, beleza? Vamos tentar cumprir essa missão E você, enquanto está carregando aqui, não esquece de deixar seu like Se inscreva no canal, me siga no Twitter, Facebook e nas outras redes sociais também E tamo junto aí, vamos nessa, esperar que o ônibus partir Muito bem, vamos lá, vamos lá, fica aqui, ó Colinas Assombradas, a gente tem que ir para esse lugar aqui, ó Lá em cima, aquela colina, não sei se vai cair muita gente aqui Ó, mas é fácil, né galera? Vou dizer para vocês onde fica, ó B2, beleza? B2, fica lá em cima e vamos lá Eu vou cair aqui, espero que não venha muita gente Como já saiu esse desafio há algumas horas, talvez a galera já tenha pego E é isso, não vai cair muita gente que vai me matar, né? Porque a galera aqui é nervosa Por que a galera é tão nervosa assim? Eu não consigo compreender Mas tudo bem Tem que tirar na edição isso aí Minha coriza da manhã, apesar que já é de tarde já Mas vamos lá Fica aqui, ah, mas tem um problema É só a noite É só a noite Tá de dia, não vou conseguir pegar Muito bem, galera Acho que finalmente, depois de muito tentar e muito morrer E eu acho que agora eu vou conseguir pegar esse negócio Só que o cara já pegou ali um baúzinho Eu não tenho baú nenhum O cara já pegou ali, deixa eu ver se tem um baú aqui Tem um baú aqui, estamos de noite Eu tenho que conseguir pegar esse negócio de qualquer jeito, cara Eu vou conseguir pegar Putz, a arma marrom Vamos ver se ele pega e ele vai embora Vai que tá de noite, vamos que tá de noite Deixa ele pegar Ele passou e foi embora direto, cara Tchau Deixa eu ver aqui Pegar logo meu negocinho aqui, dane-se Pegar o Fortbyte 50 Yeah, coletamos Show de bola Vamos sair fora Ele tá nervoso aqui Ele vai vir atrás de mim Ele tá nervoso Deixa ele ficar nervoso E eu vou nessa Tchau meu filho Adios Uhul Show de bola Vamos partir Isso aí Bom galera, esse foi o vídeo Se você gostou, não esquece de deixar seu like Se inscreva aqui no canal Se te ajudou a pegar o Fortbyte 50 Eu levei 33 minutos Mas se você gostou, deixa seu like Se inscreva aqui no canal E se inscreva no Twitter Que eu compartilho com os amigos Valeu, um abraço Até o próximo vídeo Fui 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 Sei que há vida aqui e vai melhorar